Fala pessoal, beleza? Você sabia porque muitas vezes você entra na baia de um cavalo e ele reprova a sua entrada lá? Às vezes ele quer até te expulsar de dentro da baia? Você não sabia? Pois vem comigo que eu vou te mostrar porque isso acontece. É mais uma dica do canal Ross Coach para você, ok? Bom, eu vou mostrar agora porque que isso acontece. O cavalo, ele vive em rebanho, tá certo? Ele é acostumado a viver em rebanho. Então, quando você aparta um para o outro e traz ele para a baia, aquele rebanho passa a ser você. E a maioria das vezes o cavalo, ele é dominante, tá certo? Ele domina aquele espaço que ele está. E você, sem querer, você tratador, sem querer, tá certo? Ensina o seu cavalo a te expulsar de dentro da baia. Vou te mostrar como isso acontece na prática. O que é que geralmente os tratadores fazem? Eles chegam na baia, tá certo? Deixa eu botar esse cavalo para lá. Eles chegam na baia e eles colocam a ração na baia, tá certo? Colocam a ração no coxo e saem. Quando ele sai, o cavalo vai comer, tá certo? Com esse movimento todos os dias, você chega, botou a ração para o seu cavalo. Você saiu, o cavalo está vindo para comer e você vai saindo. O que é que o cavalo entende? Que você está saindo porque ele está chegando, tá certo? Olha só, eu cheguei aqui, botei a ração e saí. Quando eu saio, o cavalo vai. Vai chegar o dia em que você não vai sair e ele vai te expulsar. Porque ele percebeu, tá certo? Que aquela área que manda é ele. Ele chegou, você saiu. Ele diz, opa, essa área é minha. Então isso acontece de forma naturalmente. Ele está chegando e te expulsando. O que é que você tem que fazer para inverter esse quadro? Você chega na baia. Você chega na baia, toca seu cavalo para lá. Bota a ração, tá certo? Não deixa ele se aproximar. Não deixa. Você conta de um até trinta. Trinta segundos. Você conta trinta jacaré. Um jacaré, dois jacaré, três jacaré, quatro jacaré. Até trinta, tá certo? E aí você sai da baia. Quando você sai, o cavalo vem comer. Aí você inverteu a situação. Ou seja, quando você entrar na baia, tá certo? O cavalo, ele automaticamente vai lá para a baia te esperar. Ele vai inverter agora. Vai dizer assim, olha, o cara, o dono da baia chegou. Então eu vou sair daqui. Ele vai para lá. E isso aí, o que acontece? Toda vez que você entra na baia, o cavalo vai lá para o canto e te espera você botar a ração. Depois que você termina de colocar a ração, que você sai, aí sim o cavalo vem. Ou seja, você inverteu a situação, tá certo? Quando você não faz isso, meu irmão, acontece totalmente ao contrário. Quando você não trabalha dessa forma, acontece totalmente ao contrário. Você chega, botou a ração e sai. O cavalo se acostuma com aquilo. Toda vez que ele sai, tá certo? Toda vez que você sai, o cavalo vai chegando. Ele acha que é ele que está te expulsando. Então, na hora que você não sair, ele vem e te morde. Ele murcha a orelha e te morde para você sair de perto dele. Ou seja, porque ele dominou aquela área. Naquela área, ele que manda. Portanto, agora vamos colocar a ração e esperar 30 segundos, tá certo? Para poder deixar seu cavalo vir comer. Aí você vai inverter a situação. Ou seja, você vai mostrar para ele o rebanho, tá certo? Que aqui você é o animal dominante, tá certo? Viu dessa forma, meu irmão? Você vai ter cavalo mais tranquilo. Cavalo que não agride você dentro da baia. Cavalo que não murcha a orelha para você. Ou seja, você vai mostrar somente a ele através de um simples gesto todos os dias que você tem que fazer. E essa região você é que manda. E com isso você vai ter cavalos mais... Como é que se diz? Cavalos melhores de você mexer no dia a dia. Tá certo? Fazendo assim, é a forma correta de você lidar com o seu cavalo. Ok?